Olá, Central do Enem, todos a caminho do sucesso. Vamos lá, pessoal, para mais uma aulinha de artes, né? Aqui é a Ilane Leite para mais uma aula da área do conhecimento de linguagens, códigos e suas tecnologias, com componente curricular em artes, né? Essa disciplina maravilhosa que faz a gente realmente viajar no mundo artístico e até mesmo no mundo dos artistas. E a gente vai trabalhar hoje o movimento cubista. Vamos conhecer um pouquinho sobre o que foi o movimento cubista e os principais artistas. Vamos aos objetivos do Enem, né, pessoal? Apresentar e contextualizar o surgimento do cubismo, expor e discutir as características do movimento, perceber temas e estilos dos principais artistas, principalmente Pablo Picasso e Jorge Braques, identificar as técnicas e diferenciá-las quanto as produções do cubismo cesaniano, analítico e sintético. A obra Lê de Moiselle d'Avignon, essa obra de Pablo Picasso, ela vem ser uma das primeiras obras que vai inaugurar o movimento. A gente sabe que o movimento do cubismo, ele se inicia bem antes, com Paul Cezanne, mas a gente já percebe que na imagem Lê de Moiselle d'Avignon, a estrutura, né, do desenho, a forma técnica de se compor o tema, a imagem, já é diferente. Aí a gente começa a perceber aí uma quebra na representação figurativa, né, das expressões físicas dos personagens e dos objetos e isso já dá um direcionamento para a gente do que será o movimento cubista. Então vamos lá. O cubismo, ele foi um movimento artístico que ele quis romper com os padrões clássicos, né, da arte acadêmica, não utilizava mais a relação da perspectiva. Foi um movimento que ele chega a fazer uma experimentação, né, do espaço físico, da forma, da estrutura física, através dos elementos geométricos. Como o próprio Paul Cezanne dizia, que ele gostava de trabalhar a estrutura íntima da natureza, através das formas geométricas e volumétricas. Então, o cubismo, ele causou uma grande mudança no estilo artístico e cultural da época. A utilização das formas geométricas, como esferas, cubos e cilindros, foi um dos elementos mais importantes utilizados nas artes plásticas. O rompimento com os padrões clássicos que existiam naquele período foi o elemento de maior repercussão do movimento. Porque até então, os artistas estavam acostumados a um certo conservadorismo, uma certa organização, e quando chega um movimento que traz essa quebra, essa fragmentação da imagem, causa um certo espanto. As características do cubismo serão o geometrismo, a representação da realidade por meio de imagens geométricas, como se realmente o desenho estivesse sendo trabalhado e aperfeiçoado através dos elementos geométricos. Antitradicionalismo, porque ele vai romper com os conceitos técnicos de organização, proporção, organização e principalmente perspectiva. Fragmentação das formas e distorção da realidade. Oposição à ideia de arte como imitação da natureza. Apresentação de relações e formas não acabadas. A gente tem essa impressão, mas a verdade não é. Apresentação de diferentes pontos de vista pelos quais o objeto pode ser observado sobre os três ângulos e quebra radical com a arte acadêmica. Então o movimento cubista, ele traz isso pra gente, né? Essa estruturação da imagem através, não dos elementos físicos reais presentes na natureza, mas de uma forma um pouco mais elaborada, levando como principal característica a utilização de elementos geométricos e volumétricos. o movimento cubista, ele foi dividido em três grandes fases, tá? Engana-se quem acha que foi apenas duas. Na verdade, foram três, porque a gente tem que falar da fase cesaniana. A fase cesaniana, também chamada de pré-analítica, ela já traz uma influência, né? Dos elementos geométricos. Por exemplo, quando você olha o autorretrato de Pablo Picasso, percebe que na imagem a gente não consegue perceber a estrutura física real como os nossos olhos captam da natureza, né? A forma como o homem está sendo representado aí, está se baseando única e exclusivamente através das formas da geometria, tá? Então, quando a gente olha a obra de cesane, principalmente nesta fase pré-analítica, a gente já percebe que ele vai, se aprofunda cada vez mais nos elementos da geometria para poder compor a composição do que realmente é retratar a realidade. Nessa fase, os artistas começaram suas experiências com as simplificações das formas e, mais tarde, passaram a representar as figuras dispostas num mesmo plano, em uma fragmentação muito grande. era como se eles estivessem, a imagem estivesse aberta na tela, podendo ser vista pelo público de todos os ângulos. Então, a fase cesaniana é como se fosse uma preparação da fase de fato que será o cubismo. A fase analítica ou hermética que vai entre 1909 e 1912, ela traz uma característica bem em particular. A cor dela é uma cor moderada, aonde eles irão ter uma preferência entre tons de marrons, pretos, cinzas e ocres. E a gente percebe que a fragmentação da imagem, ela vai ser dada em uma disposição tão grande, a fragmentação, ela vai ser levada até as últimas consequências, que nós não conseguiremos mais reconhecer a imagem de forma figurativa. Esse esfacelamento das formas chegou a um nível tão elevado que, ao final, as figuras acabaram por se tornarem irreconhecíveis. Então, na fase analítica, o cubismo, ele traz uma fragmentação tão intensa, né? Um esfacelamento tão grande que nós não conseguimos mais perceber a representação figurativa. Aí, um exemplo disso, coloquei o poeta de 1911, de Pablo Picasso, e o violino e castiçal, né? De Jorge Braque, é onde a gente não consegue perceber mais esses objetos, devido ao esfacelamento, devido à quebra da imagem figurativa ter sido levada às últimas consequências. Agora, a fase do cubismo sintético. Toda vez que falar para você fase do cubismo sintético, pense na palavrinha assim, volta da imagem figurativa, o retorno da imagem figurativa. As imagens e as formas tornam-se reconhecíveis agora aos olhos do observador. O cubismo sintético caracterizou-se pelas cores agora mais fortes, tá? E um retorno ao figurativismo. Na medida em que buscou tornar as figuras novamente reconhecíveis, mais detalhes, sem voltar a um tratamento realista. A gente ainda consegue perceber esse processo de fragmentação. Na fase do cubismo sintético também, a gente tem que entender que eles utilizaram o método da colagem. Eles utilizavam pedaços de madeira, pedaços de papel, vidro, metal, para poder compor a produção das obras. Então, uma das características marcantes do nosso cubismo sintético vai ser o retorno da imagem figurativa. Tá ok? E aqui, os nossos dois principais artistas do movimento cubista. Jorge Braque, que define muito bem o seu trabalho com a utilização das formas geométricas e volumétricas. Ele também, assim como Cezanne, gostava de trabalhar a estrutura íntima da natureza, sempre buscando trabalhar as formas da geometria. E Pablo Picasso, onde com a sua versatilidade e a sua produtividade única, conseguiram demonstrar para a gente, não só através da fase cubista, mas da fase azul, a fase rosa, todo o seu trabalho e toda a sua personalidade. Aí, dois exemplos do movimento cubista, né? O viaduto de estoque e Pablo Picasso, né? Em sua fase azul, o velho judeu e o menino de 1903. Queridos, muito obrigada por mais essa aula. Estaremos juntos no próximo tema. Obrigada. Tchau.